Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Comprei um Lulu da Pomerânia Ai, adoro! Não, sério Sabe aquele cachorrinho mega fofo? Todo peludinho, que parece um bichinho de pelúcia Muito lindo, cê não tem ideia Aí tô eu no veterinário, né Levando o bichinho pra tomar vacina Vem uma fulana falar comigo pra avisar que é pra tomar cuidado Que diz que agora tão roubando muito o Lulu da Pomerânia Falei, mentira! Ela, te juro, diz que essa raça é supervisada Que cê sai de casa com o cachorrinho pra passear Para o motoqueiro, aponta o revólver e leva o cachorrinho Falei, gente, que horror, né Não, que país é esse? Me fala Agora só falta ser obrigada a ter dois cachorrinhos Um vira-lata bem vagabundo pra sair da rua Que se roubaram não tem problema E um de raça pra ficar em casa, né Ah, parece uma louca Não, sério Óbvio que eu não faria isso com vira-lata, né Até porque eu nunca teria um vira-lata Fora que lá em casa, quem sai pra passear com o cachorro O Tião, o motorista E agora eu já falei pra ele, né Falei, Tião, cê fica esperto, hein Que se roubaram o meu Lulu da Pomerânia Você vai ter que me dar outro E se não der, eu mando o Hulk descontar do seu salário, né Falei bem brava, que é pra ele ficar com medo Não, mentira! Não falei nada pro Tião, né Imagina, o Tião me adora Tem dois metros de altura Duvida alguém roubar meu Lulu da Pomerânia Tanto com o Tião Sandra Meu nome é Sandra